Ola, cadê minha palma? Vem pra cá, novinha do chão da tuquinha, tô me pinotida, me pedindo mais Sarra, sinta, dica sarra no colo do pai Vem pra cá, novinha do chão da tuquinha, tô me pinotida, me pedindo mais Sarra, sinta, dica sarra no colo do pai No paredão da xeque matica, ela quer matar papai Sarra, gostou? Então sarra de novo Não se pare santa, porque eu não sou bobo Sarra, gostou? Então sarra de novo Não se pare santa, porque eu não sou bobo Sarra, gostou? Então sarra de novo Não se pare santa, porque eu não sou bobo Sarra, gostou? Então sarra de novo Não se pare santa, porque eu não sou bobo DJ Denis, aqui os graves de balanção Vem pra cá, cheque mate viu filha, volume 2 A pegada continua, a pegada continua A gente não para, a gente não para Vem comigo bem Eu sei que sou pequena pra entender O sentimento que você me despertou Foi perfeito A nossa química bateu A gente está na mesma vibe, isso é amor Ninguém jamais mexeu comigo como você E nada mais Se compara o amor que a gente faz Eu vou brincar comigo e ouvir Falar que o seu amor mudou a minha vida Eu quero ver o sol nascer E acordar todo dia com você Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça Todo dia eu vou estar Pronta pra me entregar Pra gente se amar Pra gente se amar até o infinito E isso é amor E isso é amor E isso é amor E isso é amor Eu sei que sou pequena pra entender O sentimento que você me despertou Foi perfeito A nossa química bateu A gente está na mesma vibe, isso é amor Ninguém jamais Deixou comigo como você E nada mais Se compara o amor que a gente faz Eu vou brincar comigo e ouvir Falar que o seu amor mudou a minha vida Eu quero ver o sol nascer E acordar todo dia com você Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça Todo dia eu vou estar Pronta pra me entregar Pra gente se amar até o fim e dor Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça DJ Benz, aqui os graves te balançam É impossível que eu te esqueça Eu te esqueça CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL